Em meados aí de janeiro, Carlinhos cruzou na área, tentativa do cabeceio, bola viva na área, agora foi inimigo ali o paraíba do goleiro, hein? Quase que complicou a vida do Beliato, o Norameste insiste, Denilton, cruzamento na área, tira a defesa, volta o rebote, Rogério Maranhão espetou, golaço! Gol! O primeiro lançamento para o Araújo, foi para a área, preparou, cruzou para trás, João Egito dominou, vai fazer o segundo! Gol! Gol!